Acaba de nascer a segunda filha de Patricia Bravanel com o deputado federal Fábio Faria. O nascimento da mais nova neta de Silvio Santos aconteceu a poucas horas, na tarde desta quarta-feira, 10. O parto foi feito no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e conforme já noticiamos, a criança se chamará Jane. O nome da bebê foi decidido nesta semana, após muita indecisão por parte da apresentadora e do marido, já que Jane havia sido uma escolha apenas dele. No programa Silvio Santos, Patricia havia chegado a afirmar que não apoiava a ideia inicialmente e foi alertada sobre os possíveis ataques de bullying que ela poderá sofrer na escola no futuro, por ter o mesmo nome que a esposa do personagem Tarzan. A convicção dele me convenceu. Amo Pedro falando esse nome, amo o significado e amo o fato de não agradar a todos. Ontem tirei na sorte acreditando que Deus iria me ajudar a decidir, então decidido está. Não vou mais esperar para ver a carinha dela. Vou na fé que o nome da minha filha é Jane, vírgula anunciou ela em seu Instagram. Para saber mais se inscreve em nosso canal para receber novas informações. Acaba de nascer a segunda filha de...